Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar decorando o bolinho com vocês aqui, olha gente, de brigadeiro, um bolo bem chocolatudo, tá? Aqui eu tenho 850 gramas de brigadeiro, tá bom? Que eu vou estar aplicando aqui no bolo. Agora com esse bicozinho aqui, pitanga, eu vou estar aplicando o brigadeiro por todo o meu bolinho, tá gente? Eu gosto de usar esse bico porque ele sai menos brigadeiro, tá? Se for naquele perlê, ele sai muito brigadeiro e eu acho que não fica legal. Essa camadinha que eu coloco aí, eu acho que é ideal, tá bom? Acho que tá ótimo e ninguém reclama aqui da quantidade. Então gente, como vocês estão vendo, o meu bolo aí, ele é um bolo com a massa de chocolate, o recheio é de coco e o tamanho dele, pessoal, eu fiz na forma de 15x10, tá? Porém, ele ficou um pouquinho mais alto, não medi a altura que ele ficou pra falar pra vocês, mas ele ficou um pouquinho mais alto, tá bom? E aí, pessoal, eu tô aplicando aí o brigadeiro por todo o meu bolinho. Eu tenho algumas dicas pra passar pra vocês, tá bom? Então, a primeira dica é você utilizar, quando for aplicar, colocar o chantilly no saco, procurar aquele saco bem reforçado, sabe? De confeitar. Aqui, como eu não tenho, eu coloquei dois, coloquei um dentro do outro, tá bom? Pra não explodir o meu saco de confeitar, porque o brigadeiro é muito pesado. Ele é mais pesado que o chantilly, então a gente tem que ter esse cuidado pro saco não estourar. Outra coisa é encaixar bem o bicozinho ali, se você estiver trabalhando, né? Como vocês viram ali de cara, o meu bico acabou explodindo. Mas é porque eu não tinha encaixado direito. Depois eu encaixei direito e ficou tudo legal, tá bom, gente? E aí, gente, depois que eu apliquei nas laterais, eu vou colocar ali no topo, né? Como vocês estão vendo. Eu não gosto muito, já falei aqui no canal, eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de cobertura, porque é muito pesado, muito difícil de trabalhar. É uma seguidora que me deu uma dica de passar manteiga na espátula, na hora que eu estiver alisando. Porém, eu pensei assim, a manteiga deve ser a mesma coisa da água, né? Que a água também desliza ali quando a gente passa. Então, em vez de eu usar manteiga, eu utilizei a água. Então, pra alisar o bolo ali, eu molhei minhas espátulas um pouco com a água, né? Umedeci ali, deixei levemente umedecida, não pode deixar muito molhada também, né, gente? E aí, eu vim aplicando aí no bolo e eu percebi que ficou muito mais fácil de trabalhar assim, tá? Então, já fica a dica aí pra quem for fazer um bolo de brigadeiro, né, com essa cobertura. Sempre molhar a espátula de vocês pra quando for alisar, que facilita demais. Então, gente, ó, aí ficou umas falinhas aí no brigadeiro, como vocês viram, né? Igual fica no chantilly quando eu faço aqui. E aí, eu voltei ali com o brigadeiro, fechando os buraquinhos. E aí, eu molhei minha espátula lá. E aí, passei no bolo. De novo, né? Aí, ali, eu fiz essas cam... essa... Puxei logo ali as quininhas, né, de cima, pra depois vir com a espátula ali nas laterais. Então, pessoal, agora eu molhei ali um pouco a minha espátula, deixei ela úmida e vim passando aí no bolo. Outra dica que eu tenho pra vocês é pra espatular, quando for espatular o bolo, é espatular ele bem devagarzinho, tá bom? Porque se você espatular muito rápido, vai ficar bastante marcações ali. Então, o que funciona é você espatular bem devagar o bolo de brigadeiro, tá? E outra dica também, não fica trabalhando muito esse brigadeiro aqui do seu bolo, tá bom? Passa a espátula. Se você viu que tá legal, deixa. Não fica fazendo... passando muito ali, porque senão, em vez de melhorar, vai acabar piorando, tá bom, gente? Então, gente, eu já alisei ali a lateral. Alisei ali. Tô alisando ali o topo agora, como vocês viram. E eu vou fazer uma caldinha de chocolate pra mim colocar nesse bolo aí. Ali, mostrei pra vocês minha caldinha, tá? Eu fiz essa calda, pessoal, com a massa do brigadeiro que tinha sobrado. Brigadeiro de enrolar que eu fiz, que sobrou, né? Sobrou um pouquinho, então eu acrescentei um pouco de água, coloquei na panela, dei uma esquentada no fogo, derreti. Aí ficou assim, aí eu tô aplicando aí no bolo, tá? A gente tem que saber se virar, tem que saber economizar, né, gente? E como eu fiz aí a receita, a continha, né? Então eu tinha que me virar de alguma forma pra fazer essas... esse drip cake. Agora eu vou vir aí com esse bico. Eu tô usando esse bico aí, é o bico pitanga, tá bom? Fazendo essas rosetinhas aí por todo o meu bolinho. A cliente me mandou a foto bem desse jeitinho aí que eu tô fazendo pra vocês. Tinha esse trabalhozinho de roseta em cima do bolo. Essa caldezinha de drip cake escorrendo. E tinha os brigadeiros e também as pitanguinhas ali que vocês vão ver que eu vou fazer, tá? Agora no pezinho do bolo eu vou vir fazendo as pitanguinhas. Gente, meu brigadeiro aí já tava quase acabando. Esse tiquinho que vocês tão vendo aí era o que tinha. E eu tava com medo de não conseguir finalizar ali as pitanguinhas. Mas graças a Deus deu certo, ainda sobrou um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Ah, gente, eu vou passar as informações pra vocês aqui do que que eu utilizei, a quantidade, tá? Pra decorar um bolo desse tamanho. Eu utilizei uma caixinha e meia de leite condensado e duas caixinhas e meia de creme de leite, tá bom? Pra fazer a cobertura. Pra fazer os brigadeiros, eu utilizei meia receita, que foi meia de leite condensado e meia de creme de leite, tá? Pra fazer os brigadeiros de enrolar. Certo, pessoal? E aí agora eu tô aplicando os brigadeiros, né? Aí em cima do meu bolo. E aí no meiozinho eu coloquei esse aí com a decoração de coco, né? No meio. E esse aqui foi o resultado do meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí